No Caminhos do Oeste dessa semana vamos falar de uma árvore que está sendo considerada o ouro verde. Como foi a tradicional fartal e em Medianeira o Festival de Tilápia. No quadro Sabores do Oeste um requeijão cremoso para você fazer sucesso na cozinha. Não perca o nosso programa, é domingo às 10 da manhã pela TV Naipi Rede Massa. Eu espero você! Caminhos do Oeste, oferecimento Plano de Saúde Itamed. Faça já o seu e garanto seu atendimento no Hospital Ministro Costa Cavalcante.